A história está sempre em mudança, seja por novas descobertas ou então por novas interpretações que precisam ser feitas porque a compreensão de um fato muda de acordo com o entendimento de quem contou a história antes e os interesses por trás daquela versão, assim como o entendimento de quem vai contar agora e os interesses desta nova versão. Você vai conferir agora 5 revisões históricas do Brasil. Até hoje você ainda vê muita gente tratando como descobrimento do Brasil a chegada dos portugueses por aqui em 1500. Porém muitos historiadores não concordam com este termo, afinal o Brasil como terra já existia e tinha povos morando por aqui. Tratar como que o Brasil foi descoberto é ignorar a existência e a importância dos povos naturais. Você é um pouco mais velho certamente deve ter aprendido como um termo de inconfidência mineira. Porém este termo era mais referente do ponto de vista português que tratava os revoltosos como desleais, traidores. Como o Brasil hoje não precisa ter essa visão, afinal lutou pela independência e depois o nome foi alterado para conjuração mineira, que significa uma associação de indivíduos para um fim comum, ou seja, sem criar o julgamento de certo ou errado. Um grande revisionismo ocorreu em torno de Tiradentes. Seu nome não era muito divulgado pós-conjuração mineira. Isso só foi mudar após a proclamação da república, quando os militares buscavam criar heróis nacionais, pois todos até então eram ligados à monarquia. Por muito tempo você via sobre golpe de 64 como um golpe militar, porém o fato de alguns setores como alguns políticos, como Carlos Lacerda e JK, parte do judiciário, da imprensa e de alguns setores da economia terem participado do golpe para cima de João Goulart, fizeram com que o termo fosse adaptado para golpe civil militar, afinal civis participaram disso. Porém, não confundir com ditadura militar que esta não foi alterada, pois o governo em si foi apenas militar. Você ainda vai ver sobre o período da primeira república como república velha, porém este termo foi caindo em desuso com o tempo. Isso porque o termo foi criado por Getúlio Vargas na revolta de 30, quando buscava evidenciar que era uma república que já estava velha e, portanto, não atendia mais as novas requisições do país. Algo que não faz muito sentido ficar falando desse jeito atualmente. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.